As pessoas dizem que é um sacerdócio. É perigoso falar em sacerdócio, mas a gente deve entender que é uma profissão que a gente não é médico de segunda a sexta, de oito da manhã e cinco da tarde. Medicina é uma profissão que a gente leva pra gente o tempo todo. Nós somos médicos. Então quando você chega num restaurante, você é médico. Quando você entra num supermercado, você é médico. Quando você entra no clube, você também é médico. E isso faz parte do seu modo de ser, do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Seja a forma como você olha as pessoas, seja a escuta que você faz das pessoas, seja a forma como você seleciona as coisas na sua vida. Então é uma profissão que a gente acaba sendo muito incorporando os conceitos da profissão, os conceitos do relacionamento. Você passa a entender a importância do relacionamento, a importância das pessoas, a importância do ser humano. Mas acho que o médico não só trata e cura. Eu acho que ele acolhe. Eu acho que tem a família. Tem várias pessoas que fazem parte daquele paciente, daquela criança e que a gente tem que estar ali junto. A medicina é pelo paciente. A nossa profissão existe para que a gente cuide do outro. Então assim, é o grande pilar da medicina, né? Eu acho que eu entendo como médica, é que o paciente seja bem atendido, que o paciente tenha o problema resolvido, que o paciente seja acolhido. E ela representa tudo aquilo que eu pude fazer até hoje como ser humano. Foi ela que me proporcionou as maiores, uma das maiores alegrias, né? O seu Jorge é uma pessoa que a gente pôde impactar positivamente. Hoje em dia eu trabalho com cirurgia da obesidade. Então, essas pacientes que a gente impacta positivamente através de uma cirurgia, através de um programa, através da medicina como um todo, é muito gratificante. Então assim, ela verdadeiramente representa muita coisa na minha vida. É uma coisa que é difícil outra profissão que eu esteja tão realizado e feliz como essa, tanto no mundo. E aí